Fala galera, beleza? Aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do lançamento que tivemos hoje desse anime maravilhoso aí de Tata no Yusha, é isso mesmo, a segunda temporada. Eu vou falar pra vocês o horário e os locais que vocês podem assistir esse anime maravilhoso. Galera, eu assisti a primeira temporada, eu gostei bastante, eu estava vendo semanalmente e eu vou falar a respeito desse anime maravilhoso e também onde você pode assistir e a partir de qual horário, beleza? Então galera, antes de mais nada eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo, deixar aí seu like, se inscrever no canal e ativar galera o sininho. É sério galera, não saia do vídeo sem aí ativar o sininho, porque aqui no canal do Bucky sempre temos novidades sobre o mundo dos animes, beleza? Eu quis fazer uma diversificação em um anime que eu gosto bastante de Tata no Yusha e eu quis trazer pra vocês onde vocês podem assistir aí essa segunda temporada aí de Tata no Yusha. Porque aí a data de lançamento dele foi adiada e agora no dia 6 de abril de 2022 vocês podem assistir Tata no Yusha, a segunda temporada. Falando tudo isso galera, bora começar. Após um longo tempo de espera, a segunda temporada de Tata no Yusha estreará aí hoje, nessa quarta-feira dia 6 de abril, como um dos destaques da temporada de primavera aí no outono no Brasil, na Crunchyroll. A conta oficial do anime divulgou uma sequência de imagens prévias do primeiro episódio, reunindo os principais personagens e mostra que o protagonista, naofumi, já terá momentos difíceis logo no início. Eu vou estar mostrando aí galera, para todos vocês aí, essa conta oficial aí de Tata no Yusha no Twitter. E a primeira temporada galera de Tata no Yusha já está disponível na Crunchyroll com legendas e dublagem em português aí brasileiro. E a terceira temporada já está confirmada, mas não tem aí galera, uma janela de estreia. Mas aí, vamos conferir aí essa segunda temporada maravilhosa de Tata no Yusha. Na Crunchyroll galera, eles vão estar liberando aí em torno da 1 da tarde, é isso mesmo, às 13 horas. Mas se vocês querem assistir antes, 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 ou você não tem a Crunchyroll aí no caso galera, eu recomendo a vocês abaixarem o Better Anime. É isso mesmo, o Better Anime é um aplicativo e um site muito, muito, muito bom. Eu não sei para iOS, eu não tenho aí iOS, mas aparelho Android funciona perfeitamente. Buck, eu não consigo baixar o Better Anime. Então você baixa aí o X-Animes, ou coloca X-Animes, que aí tem uma figurinha da cara do Hissoka, do Hunter vs Hunter, que aí você pode estar baixando. Que é um aplicativo também galera, muito bom, que eu recomendo a vocês. E o último aí é Animes Play. É um aplicativo também galera, muito bom, que eu utilizo bastante esse aplicativo. Na verdade eu utilizava, estou utilizando agora outros. Beleza? Então galera, é algo aí bastante informativo. No caso, se você não assistiu aí Tata no Yush, eu recomendo muito, muito, muito vocês assistirem. É como se fosse aí Sword Art Online. É a mesma base, a mesma situação. E vocês vão gostar galera, bastante. Eu recomendo muito, é uma recomendação específica aqui galera, do Buck. Beleza? Então galera, o vídeo foi mais para falar sobre isso. Eu peço desculpa por não estar mandando salve nesse vídeo galera, mas vai deixando aí seu comentário. Vai deixando uma hashtag, canal do Buck, em todos os comentários aqui do canal. Quero ver a hashtag galera, canal do Buck, tudo junto, para eu mandar salve no outro vídeo. Eu não consegui mandar salve nesse vídeo, porque eu quis fazer um vídeo rápido, breve, falando sobre a segunda temporada de Tata no Yush, onde você pode assistir essa temporada maravilhosa. Beleza? Então galera, como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.